As eleições 2024 acontecem em outubro, mas o eleitor precisa ficar atento aos prazos para não ficar em débito com a justiça eleitoral. As cidades brasileiras irão eleger no mês de outubro seus novos prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras no pleito eleitoral de 2024. Porém, para que o eleitor tenha direito ao voto, é necessário verificar se não existem pendências no título eleitoral e caso seja verificada alguma irregularidade, resolvê-la dentro do prazo estipulado pela justiça eleitoral. O eleitor tem até o dia 8 de maio para tirar, transferir e regularizar o título eleitoral, prazo este que vai ficando cada vez menor. E a dica da justiça eleitoral é justamente para que a população venha até o local, enquanto está desta forma, bastante tranquilo. Ou seja, esta é a data limite para que o eleitor possa requerer o seu alistamento, fazer a revisão e atualização do seu título de eleitor e a transferência do seu domicílio eleitoral. Também, nesta data, é a data limite para que o eleitor possa solicitar, informar à justiça eleitoral uma deficiência física, solicitar a sua transferência para uma sessão especial, para o eleitor que queira incluir o seu nome social, o seu gênero. Tudo isso ele tem até o dia 8 de maio para fazer esse requerimento, que pode ser preferencialmente pela internet, através do site do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, através do menu serviços eleitorais, atendimento, autoatendimento ao eleitor. Além de multa, o eleitor pode sofrer outras consequências devido aos débitos com a justiça eleitoral. A consulta pode ser realizada, tanto de forma presencial, quanto no formato online. Ele pode consultar a situação do seu título de eleitor, se está regular ou se está cancelado. Ele pode consultar eventuais débitos, ele pode emitir esses débitos e pagar automaticamente nas instituições bancárias. Essas comunicações de pagamento, a justiça eleitoral irá receber automaticamente, da rede bancária. E se for apenas a questão do débito, com multas por ausência às urnas, será regularizado e baixado o débito. Mas é importante que ele se atente para manter o título regular e com a coleta biométrica realizada. No caso do alistamento eleitoral, ou seja, a retirada do primeiro título, é necessário realizar a coleta biométrica no cartório eleitoral. O eleitor tem até 30 dias para comparecer aqui no fórum eleitoral e fazer a coleta biométrica, a fotografia, a assinatura e as digitais. Esse procedimento é obrigatório para que ele possa, no dia da eleição, ser identificado pela biometria na urna eletrônica. Eleitores entre 18 e 70 anos ainda têm o voto obrigatório. Já a partir dos 16 e acima dos 70, o voto é facultativo. Mas, independente da idade, votar é um ato de cidadania. Através dele, podemos escolher nossos representantes, neste ano, na esfera municipal, analisando sempre cada um com consciência política, tornando, assim, a nossa cidade um ambiente cada vez melhor. Está aí, né? E a questão não é só pagar uma multa quando você não vota. Ah, vou lá, pago a multa, está tudo certo, fica tudo regularizado. Não fica. Aqui não fica. Você goste ou não de política, o cidadão, a cidadã, tem que participar do processo. Você tem que votar. Não adianta depois ficar só lá reclamando, né? Isso aqui está errado, isso aqui ninguém faz nada, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Você passou pelo processo eleitoral, você participou dele efetivamente? Porque só pagar a multa não vai resolver o problema das pessoas. Então, participe, está aí um ano que promete ser muito agitado e a gente vai acompanhar muito de perto aqui também.